Atenção, radar de semáforo, limite 60 Boa tarde, estamos começando mais um vídeo Este sábado Dia 1º de julho Na Avenida Independência Eita, já houve um acidente Entre o nosso amigo da Frontier Atenção 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 Início do nosso vídeo Hoje no sábado Dia 1º de julho De 2000 Dia 23 Verão Amazônico, Avenida Independência 14 horas e 29 minutos, temperatura externa 35 Atenção, radar fixo, limite 60 Graus Atenção 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 Rádio Atenção Atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos parados no sinal, no cruzamento da Avenida Independência. Esquina com a rodovia Augusto Montenegro. Tchau. 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 20 e 60.